Agora ela vai subir Pra cá tem até menos Poeira, a Rebeca Mira a vez dela aí Na estrada de roça Vou aumentar o banco do discreto Eu não dou conta de subir, né? Tá baixo Isso aqui de noite tem onça Agora vai Tô bem alto agora É mais fácil pedalar Tá vendo? O banco alto é mais fácil pedalar Vem pro cantinho aqui, ó Tem um carro, né? É inteligente Pode ir tirando foto se quiser Eu vou mudar a marcha